A Copa do Nordeste não é mais novidade, já tivemos clássicos incríveis, viradas surpreendentes, lances espetaculares, torcidas ensurdecedoras, gols de tirar o fôlego e ainda vamos ter muito mais. O touro do Agreste prepara o lendário Batistão para receber um confronto sergipano. Pela primeira vez na história da Copa dos Clássicos, os galácticos do sertão vão enfrentar o dragão do bairro industrial. Nesse sábado, às 20h, você vai assistir ao vivo a partida entre Frei Paulistano e Confiança, na terceira rodada da Copa do Nordeste de 2020. Vem com a gente assistir o melhor campeonato do Brasil! Legenda Adriana Zanotto